É verdade ou mentira que você nunca mais falou com o Joãozinho? Eita, nunca mais falou com o Joãozinho? Gente, pra quem não sabe, o Joãozinho, ele é meu ex-namoradinho, né? Eu namorei dos 14 aos 16, bem novinha, bem novinha mesmo, assim, eu sempre fui mais pra frentex, assim. E é verdade, a gente nunca mais conversou desde que a gente terminou. E eu sou uma pessoa muito decidida e o João também é uma pessoa muito decidida. Então eu lembro que quando a gente decidiu terminar, né, que a gente decidiu, a gente nunca mais voltou atrás. Tipo, a gente nunca mais sabia aquela coisa, ai, aquela recaída. Não, a gente nunca teve, a gente terminou, cada um seguiu sua vida e pronto, tipo, rumos diferentes. E faz realmente muito tempo que eu não falo com ele. Hoje em dia eu não conheço mais ele, não sei como ele é hoje em dia. E eu acho que ele não me conhece mais. E é isso, tipo, passou pela vida, foi um ciclo, como falamos, né? Foi um ciclo ali, que foi o meu amadurecimento, tipo, foi muito importante pro meu amadurecimento, né? E eu acho que como eu comecei a trabalhar cedo e eu namorei cedo também, foi muito importante isso na minha vida. E aí passou esse ciclo, finalizou e depois eu nunca mais voltei a falar com ele. Mas na época vocês não mexiam com internet, não trabalhavam com internet? A gente trabalhava com internet, já trabalhava. Eu comecei com 14 anos, a gente gravava vídeo juntos e tal. Tem, tipo, muito vídeo no canal dele comigo, muito vídeo aqui comigo. Mas acho que faz tão tempo já que a gente produz tanto conteúdo que ficou pra trás. Tem uma galera que nem sabe disso, sabia? Tem uma galera que nem sabe que a gente já namorou. Que não pegou essa fase, né? É, deve ter uma pessoa, deve ter uma galera assistindo assim, ó, quê? Eles já namoraram? Porque eu realmente vejo muito comentário, tipo, chocado que a gente já namorou. E foi dois anos, tipo, algumas pessoas ainda tem na mente, né? Mas já... Mas é isso, foi, gente. Foi, tchau. Foi, sobre isso. Beijinhos. Só desejo bem pra humanidade e pro mundo. Muito bem. Gostaram, né? Tem mais uma verdade ou mentira aí ou não? Parece que ela preparou até no espelho. É, então... O que mandou a pauta pra ela? Vocês mandaram a pauta pra ela antes? Acabou. Acabou? Palmas! Inclusive, fechou com essa pergunta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma